Que foda-se, logo é prata-prata na minha mão. Caralho, reagiu! COCO! NOOSSA! Tudo bem, né? E também você vai ser... Não, aqui é a mesma coisa, meu. É igual eu jogar sem Prime no CS. Tu só cai com o cheat. Você pega as mesmas pessoas, você é burro. Que céu, porra. O cheat já deu de dar uma mistura aí, meu. Tchau, tchau.